A Associação dos Artistas Plásticos de Novo Hamburgo está realizando mais uma exposição no Espaço Cultural Albano Hearts. O evento que começou nesta segunda-feira e se estende até o dia 6 de junho se explica no próprio nome, o melhor de cada um. 30 dessas obras fazem parte da comemoração dos 29 anos da entidade. Cada um traz o seu melhor para poder expor. No meu caso eu trouxe óleos e aquarelas com determinados assuntos, assim que eu me dou muito bem em pintar. A figura humana, e eu gosto muito de pintar aquele tipo de pessoa que se expõe, que é um expoente na humanidade em algum setor do seu trabalho, como por exemplo o Sylvester Stallone, que é o que eu pintei, um grande artista, uma pessoa que trouxe uma nova era dentro dos combates e do tipo de filmes que ele realiza. E assim, cada um com sua especialidade, eles colocam na tela sentimentos e o que a vida lhes traz de mais bonito. Eu faço aquarela há muitos anos já, uns 14 anos que estou pintando aquarelas, também pinto óleo e acrílica, mas eu gosto bastante da aquarela, que eu acho que fica muito linda. E então eu, aquele amanhecer em Tramandai, eu achei muito lindo, é uma fotografia e da qual eu fiz uma aquarela. Então o sol refletido na água é muito lindo, gosto muito. O melhor é que esse conhecimento está ao alcance de todos. A Associação dos Artistas Plásticos oferece cursos de pintura em aquarela. Para mais informações, o telefone é 9169-1112. Já a exposição pode ser visitada até o dia 6 de junho, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde. E nos sábados, das 9 ao meio-dia. A minha inspiração, muitas delas são as flores, que eu tinha floricultura, e isso por muitos anos, né? Isso desde criança, também sempre gostei das flores, então boa parte é as flores. Agora, essa obra que eu tenho ali também, tá? Essa é uma obra que tem alguma coisa da minha infância. Quando eu era pequena, bebê, eu morei num local perto onde tem essa cascata. E aí, dali, eu tirei a inspiração de pintá-la. É uma coisa minha, né? E só eu criei alguma coisa a mais nela. E às vezes a gente cria também, a gente não faz só aquilo que tu olha na foto. Às vezes eu crio paisagens, crio alguma coisa, sabe? De vez em quando tu cria. E precisa, né?